Vamos iniciar a sessão um pouquinho mais animado hoje, numa terça-feira. Bom dia, deputadas, bom dia, deputados. Bom dia a todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso secretário, deputado Ricardo Alba, que proceda à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente, está animado hoje, bom dia, colegas, deputados, senhores catarinenses. Ata da 42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de maio de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretaria, deputado Silvio Drevich. Às 9 horas do dia 20 do mês de maio de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevich para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Scudlark. Grande expediente. Não houve uso do horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo, o senhor presidente registrou o lançamento do edital da 11ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e a premiação Troféu Destaque Santa Catarina. Além da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o senhor presidente também registrou a parceria com as empresas signatárias, Centro Integração Empresa-Escola, o CIEI, Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de Santa Catarina, Fecomércio, Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, FECONTESC, Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, Movimento Nacional ODS Santa Catarina, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Santa Catarina, SEBRAE, e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, SDE. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de lei 0017, por maioria, com voto contrário do senhor deputado Gessé Lopes, 0085 e 0172 barra 2021, ambos por maioria. Foram aprovados os pedidos de informação números 369 a 382 barra 2021. As moções números 358 a 365 barra 2021, bem como os requerimentos números 818 e 825 barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 817, 819 a 822, 824, 826 a 828 barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1093 a 1103 barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Gessé Lopes. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do regimento interno do apuro aprovado. Solicito que a assessoria proceda à distribuição de expediente. E hoje... Pois não, deputado. Obrigado. Antes do senhor passar a palavra aí, eu pediria aí só para registrar a presença que estiveram, estão aqui na Assembleia, estiveram no gabinete, o vereador Ardoli Leman de Souza. O Ardoli, que é um vereador muito atuante lá em Agrolândia, o senhor esteve inclusive lá em visita esses dias. registrar também a presidenta da Câmara de Vereadores de Agrolândia, a nossa colega Solange Etzer Martins, o Felipe de Oliveira Santos, que é o assessor jurídico, e o Salésio Antônio Costa, que é o contador. E também de Salto Veloso, o prefeito Nereu Burga, o Paulo Felder, que é o secretário de Finanças, e o Rui de Mar Cornelis, secretário da Saúde. Lá que tem que resolver aquela questão do frigorífico lá da JBS, lá que tem, e que a arrecadação não consta para o município. Um assunto que eles trouxeram interessante para a gente defender os municípios. Mais 30 segundos, deputado. Queria também, obrigado senhor presidente, deputado Berlândia, registrar os vereadores de Itapuá, Isabel Correia da Silva, Gerson dos Santos, Luiz Martins Júnior e o diretor da Agricultura e Pesca, Lourival Batista de Souza. Então, pessoal de Itapuá, sejam bem-vindos. E o vereador Paulo Sérgio Bortolini e a secretária da Saúde, Maristela, do município. Obrigado, obrigado deputado. Eu também, só para concluir, também cumprimento todos e desejo boas-vindas a todos os nossos vereadores que estão na casa. Eu vejo dois jovens vereadores aqui de Palma Sola. Obrigado por estarem visitando a casa aí. O nosso primeiro deputado inscrito é Volney Weber. Por 10 minutos, deputado Volney. Deputado Volney não está na casa neste momento. O segundo deputado é Bruno Souza. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Boa tarde a todos presentes. Eu pergunto e faço essa pergunta sincera a todos que estão aqui. Alguém está acima da lei? Em tese, alguém está de fato acima da lei? Pode não cumprir uma decisão judicial? Pelo que me consta e pelo que eu estudei, não. Ninguém está acima da lei. Entretanto, ao menos que você seja o sindicato dos servidores de Florianópolis, da nossa capital. Neste caso, ao que parece, você está autorizado a dar de ombros para qualquer decisão judicial. Você escolhe quais decisões judiciais você deve seguir e quais você não deve seguir. Sabem, deputados, os seres humanos, eles aprendem a responder a incentivos desde muitos novos. Eu vou dar um exemplo. Quando nós somos pequenos, nós aprendemos, nossos pais nos dizem, não coloque o dedo na tomada. Porque se colocar, você vai levar um belo de um choque. Então, se você é uma criança arteira, baderneira e resolve colocar o dedo na tomada, o que acontece? Eis que lá vem o choque e você aprende que, opa, incentivos, não vou mais colocar o meu dedo na tomada. Mas imagine agora, que você, essa mesma criança arteira, baderneira, coloca o dedo na tomada e, por algum motivo surpreendente, você não leva o choque. Qual é o incentivo? O que você aprendeu aí? Você aprendeu primeiro que pode colocar o dedo na tomada e depois que a orientação dos seus pais não vale nada. Seus pais ficaram desmoralizados no processo, porque afinal, eles passaram uma orientação que você não cumpriu e nada aconteceu. Pois bem, incentivos importam. Agora, imagine um sindicato baderneiro, que adora tornar uma cidade de refém para promover os seus dirigentes. Imagine esse sindicato, que depois de tanta bagunça, depois de tanto desrespeitar a cidade, a justiça diz, parem, ou então eu vou multar vocês. Então, eles com receio paravam. Até que um dia, a justiça disse, parem, ou serão multados. E eles não pararam. A justiça insistiu, parem, parem, ou serão multados. Eu vou multar vocês, hein? Eu vou multar vocês. Entretanto, nunca foram efetivamente multados e nunca tiveram que pagar multa alguma ao final do processo. O sindicato continuou, então, com a bagunça, porque afinal de contas, não tiveram que pagar multa alguma. Qual foi a lição aprendida? Qual foi a lição aprendida? Que podem continuar a fazer bagunça, que não tem problema. Que não precisam respeitar a decisão judicial alguma. Que podem rir da justiça, porque no final, não precisarão pagar multa alguma. É exatamente isso que acontece com o sindicato dos servidores de Florianópolis. Eles aprenderam que podem rir da justiça e ignorar as decisões judiciais. Porque afinal, só este ano, só este ano, o sindicato dos servidores de Florianópolis já foi multado em mais de 3 milhões de reais. Sabe quantas multas pagaram até agora? 100 mil reais. Cerca de 3% do total de multas que levaram, tiveram que pagar. E eu digo isso, porque hoje, o sindicato dos servidores de Florianópolis, acabou de cumprir mais uma decisão judicial. Mantendo Florianópolis como a única cidade do estado de Santa Catarina, a não ter aulas presenciais e nem remotas. A capital é esse triste exemplo para toda Santa Catarina. E a justiça disse, eu vou multar vocês, eu vou multar vocês, 100 mil reais por dia. E o sindicato deu de ombros, desrespeitou mais uma vez. Sabe por quê? Sabem por quê, desembargadores? Porque eles sabem. No final, eles não vão ter que pagar nada mesmo. Eles dão de ombros. Eles riem da justiça. Ou essa tomada do sindô, ou essa tomada do judiciário, começa a dar choque. Ou então, eles vão continuar rindo da justiça, desrespeitando as decisões judiciais. Mantendo Santa Catarina como uma cidade refém de uma organização baderneira. É isso que eles irão continuar a fazer se os senhores desembargadores não fizerem essa instituição, o judiciário, ser respeitado. Só esse ano, eles já levaram mais de 3 milhões de reais em multas e pagaram 100 mil. 100 mil. Cerca de 3% do total. Incentivo, senhores. Qual é o incentivo? O que nós estamos ensinando? Podem desrespeitar a lei. Podem descumprir decisões judiciais. Cumpram se quiserem. É isso que a gente está ensinando eles. Porque eles mesmos admitem. Que não. Quem irá acabar com a greve que eles fizeram? São eles. Não é a justiça, não é o Estado. Ou seja, é um poder paralelo. É isso. São eles. E assim, continuam mantendo Florianópolis como esse triste exemplo para o Brasil inteiro. Pouca gente se deu conta disso, mas a capital catarinense foi uma das primeiras cidades a fechar tudo. A entrar em lockdown na educação no mundo. Uma das primeiras cidades. E uma das únicas cidades que continua com isso. A nossa capital, Florianópolis, é uma das cidades que está há mais tempo no mundo sem educação para as crianças pobres e humildes da cidade. Porque o ensino estadual voltou na capital. O ensino privado voltou na capital. O que não voltou ainda é o ensino da rede pública municipal. Só uma vergonha. É uma vergonha. Eu fico pensando que um sindicalista, para promover a sua luta política, para promover a sua próxima eleição no sindicato, consiga dormir em paz, deixando criança humilde sem aula. E não me venham com desculpas de que a vacinação está atrasada. Ora, a vacinação tem a mesma velocidade para todos. Para todos. Seja o padeiro, seja o cobrador do ônibus, o dentista, o caixa do supermercado, é a mesma velocidade. Pelo contrário, até os professores foram adiantados, foram colocados na ordem de prioridade e vai começar agora. Não me venham com essa desculpa, porque todo mundo voltou. Ninguém pôde dizer, olha, eu não volto. Eu só, depois, quando for vacinado, e por isso eu vou deixar criança pobre e humilde sem aula. Ninguém pôde fazer isso. Alguém pôde aqui? Eu acho que não. Ninguém pôde fazer isso. Mas eles, a única categoria que querem esse privilégio. A única que querem esse benefício. Porque, na verdade, não é nem por causa da vacina. Porque agora vai vir a vacina e aí vai ter outro motivo. Então, senhores, não me venham com essa desculpa de vacina. Não me venham com essa desculpinha nenhuma. Outras, não, porque isso não cola. O contágio, a taxa de contágio, e isso tem que ficar claro para quem nos assiste, a taxa de contágio na comunidade escolar é cerca de 70 vezes menor do que a taxa de contágio no Estado. Ou seja, se o Estado tivesse a taxa de contaminação que as escolas têm, nós nem crise teríamos de coronavírus agora. Nós estaríamos lidando de forma muito mais tranquila com o vírus. Ou seja, as escolas estão, sim, entre os locais mais seguros da pandemia. E isso a ciência já falou. Mas, esse sindicato, além de não dar bola para a ciência, eles são negacionistas. É isso que eles são, eles são negacionistas. Porque a OMS já falou que as escolas podem voltar. Todos pela educação. O CRM agora, semana passada, novamente falou que as escolas devem ser abertas. Todos se colocam a favor das escolas. Menos esse sindicato que aprendeu que pode colocar o dedo na tomada, que não leva choque. Menos esse sindicato que aprendeu que pode respeitar a justiça. Que a justiça não é para todos. A justiça é só quando convém. A justiça é só quando eu quero. Quando ela me favorece. Agora, quando eu não gosto da decisão, eu não cumpro. Que tipo de justiça é essa? Alô, TJ. Alô, desembarcadores. É isso mesmo. Vocês vão deixar um sindicato rir de vocês assim? Um sindicato debochar da decisão de vocês assim? E quem concorda com o descumprimento de ordem judicial? Baderneiro também é. Essa é a verdade. E quem apoia esse sindicato que agora está fora da lei? Baderneiro também é. Eu quero saber que tipo de pessoa dorme tranquilo à noite, descumprindo ordem judicial e mantendo as crianças mais pobres e humildes da capital, longe do ensino. Eu quero entender que tipo de pessoa é essa. Se você tem um amigo desse, se você tem um amigo grevista desse, que acha bonito isso, cuidado. Cuidado. Porque a bússola moral desse indivíduo deve ser muito torta. Muito obrigado, deputado Bruno Souza. Próxima deputada, Luciane Carminati, por 10 minutos, deputada. Quero cumprimentá-lo, presidente, e da mesma forma cumprimentar a todos os deputados e deputadas, a todos que acompanham a TVA, a agência AL, nosso carinho especial. Eu quero fazer a leitura, presidente, de uma nota de esclarecimento por conta de uma moção, de um debate que aconteceu na Assembleia, na semana que passou. E acredito que seja muito importante a gente fazer os devidos esclarecimentos. A equipe do projeto Criança Viada Show vem a público informar que recebeu na noite desta sexta-feira, dia 14 de maio, uma notificação assinada pelo superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, Normélio Pedro Weber, ordenando a suspensão da live de lançamento intitulada Roda Bicha, que se realizaria no sábado, dia 15 de maio, às 20 horas. Queremos aqui, antes de qualquer coisa, dizer mais uma vez o que já está em toda a comunicação do projeto. Criança Viada Show é um projeto de memória e registro de cinco artistas homossexuais que falam em formato de podcast e vídeo sobre suas trajetórias, vidas e existências enquanto homens LGBTQIA+. O projeto é feito por e para adultos, nunca tendo sido dito nada diferente disso na divulgação do projeto. Repito, é feito por adultos e para adultos. Criança Viada é um termo que se tornou muito popular em 2004 na figura do ativista Irã Giusti, que criou um blog onde discutia a experiência das pessoas homossexuais, principalmente homens gays, durante a infância e a adolescência, discutindo o bullying sofrido por crianças homossexuais devido a comportamentos que destoam dos padrões sociais estabelecidos pelo machismo estrutural. Em nada nos surpreende que conclusões equivocadas acerca de violações de direito da criança e do adolescente tenham sido tiradas quando visto que a equipe de produção do projeto e seu proponente em momento algum tenham sido consultados sobre o teor do projeto ou da live. Quando o município de Itajaí vem a público dizer, abre aspas, que abrirá procedimento administrativo com o objetivo de apurar os fatos e também determinou a superintendência administrativa das fundações que notifique o proponente para a suspensão da live de lançamento do projeto, fecha aspas, em sua nota tornada pública, o mesmo age de forma arbitrária e improcedente, visto que os esclarecimentos poderiam ter sido pedidos e concedidos sem nenhuma necessidade legal. Falamos aqui de sete vidas, de sete memórias, de sete gays que foram crianças. Falamos aqui de mais um caso de suspensão da luta, do direito de dizer, do direito de ser. É com imensa tristeza, pouca surpresa e nenhuma apatia que viemos nesta nota dizer que nossa live está suspensa, mas nunca cancelada. Quando tudo que não foi lido sobre nosso projeto for compreendido, nós voltaremos. As inverdades propagadas nas mídias sociais por membros da sociedade civil e por políticos eleitos não passarão. Somos artistas, somos gays, somos pesquisadores, somos produtores, somos resistência. Então essa é a nota em relação ao podcast que teria sido aprovado por uma comissão dentro do projeto e da lei Aldir Blanc. E nós queremos esclarecer para não passar uma ideia equivocada, maldosa, de que este podcast seria destinado a crianças ou adolescentes. Como eu cito aqui, presidente, é feito por adultos e para adultos, falando da sua infância. Da sua infância de violência, da sua infância de discriminação. Eu quero lembrar aqui que em 2019 nós tivemos 329 mortes de LGBTs, QI+, no Brasil. Também numa pesquisa inédita com base nos dados do Sistema Único de Saúde, mostrou que a cada uma hora um LGBT é agredido no Brasil. O levantamento foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, Secretaria de Atenção Primária em Saúde e de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dados até então apresentados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, mostram que o Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais do mundo e que elas são as mais atingidas dentro da sigla LGBT. Das vítimas, 46% eram transexuais ou travestis. Eu quero fazer essa manifestação porque todos têm o direito à infância, todos têm direito à memória, todos têm direito à voz e este parlamento não pode negar, censurar o direito da população LGBTQIA+. Não pode. Eles também têm infância, elas também têm infância. Todas as pessoas têm infâncias e nós precisamos legislar com base nos princípios constitucionais, seguindo a nossa Constituição Federal que trata a todos com igualdade e com respeito. Esse é o princípio maior. Eu não posso concordar que o preconceito, que a censura, que o nosso olhar de discriminação e de violência ecoe, porque cada vez que uma autoridade reproduz manifestações de preconceito, de violência e de negação de direitos, a nossa voz tem uma força maior. Eu quero dizer que no mundo cabe espaço para que todos possam construir com dignidade a sua vida, os seus direitos, a sua construção. E nós, como parlamentares, precisamos reproduzir a cultura da paz e não a cultura do ódio, não a cultura do preconceito, não a cultura da padronização de um modelo de vida, de comportamento e de identidade. Por isso, faço minha manifestação aqui em respeito, voltando a dizer, um podcast que era destinado para adultos. Ah, mas quem tem controle? Pois é, mas quem tem controle, por exemplo, sobre os filmes que também trazem as tarjas indicativas com relação à idade? Quem tem controle sobre isso? Então, nós vamos abolir todos os filmes que podem ter algum olhar, acompanhamento por parte de crianças e adolescentes? Ou, neste caso, não cabe? Então, eu quero trazer aqui, presidente, a importância que tem de nós focarmos as coisas como elas são, sem levantar neuroses, sem levantar aqui falsas interpretações. Este projeto era voltado para as memórias de quem teve uma infância como homossexual e que sofreu discriminação. Um projeto que foi aprovado numa comissão, numa lei federal, que, inclusive, prevê a apresentação de projetos com critérios de inclusão da população LGBTQIA+. É isso, presidente, muito obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Próximo deputado escrito, deputado Gessé Lopes. Por 10 minutos... Deputado Gessé. Presidente, caros colegas, parece que foi combinado, né? Mas não foi. Eu venho lá da minha cidade, Criciúma, 217 mil habitantes, para vir aqui ter que ouvir pessoas defendendo eventos com o tema de criança viada. Como, ah, não somos compreendidos. É sempre assim. Eles nunca são compreendidos. Stalin também não foi compreendido. O problema de tudo isso não é a liberdade de eles ir queimar onde eles bem entenderem, falar o que eles bem entenderem, para quem eles bem entenderem. O problema é usar o dinheiro público, do pobre, que é o que mais paga impostos, para fazer patifaria. que podem fazer com o seu dinheiro, no seu espaço. E para quem quiser ouvir. Teve gente da cultura, músicos, que estão passando necessidade, que não tiveram oportunidade de conseguir esse recurso. Mas para esse tipo de sem-vergonhice aí, tem. Aí é fácil. Aí, então, quer dizer que porque a gente não consegue na internet colocar tarja de segurança, de idade, para tudo, então vamos liberar tudo. Então a gente não consegue acabar com o estupro, então vamos liberar o estupro. Não consegue acabar com o tráfico, vamos liberar o tráfico. Mas que relativização é essa, meu Deus do céu? Nós estamos perdendo o senso, o bom senso do certo, porque a gente não consegue alcançar o certo, aí acaba com o certo, com a referência do que é o correto, do convívio entre as pessoas, só porque a gente não consegue alcançar a máxima. Isso é um absurdo. Nem era sobre isso que eu ia falar, presidente. Mas eu parabenizei o prefeito Morastoni pela ação, pela atitude. Tem meu total apoio e da maioria esmagadora dos catarinenses pela atitude do prefeito. mas o que eu vim falar aqui hoje, caros colegas, é que a gente vive numa democracia e eu respeito a democracia. Os debates, a oposição, tudo isso faz parte. Mas tem certas coisas que a gente, apesar de ter que aceitar, não podemos deixar passar em branco. Bolsonaro foi eleito presidente abaixo de milhões de rotulações. Ditador, machista, estuprador, homofóbico, sexista, xenófobo e até nazista. Mas esses ataques falaciosos geralmente caem em descrédito logo a gente vê quem que está externando esse tipo de coisa. Geralmente pessoas que não têm bagagem moral alguma. Idiotas úteis que repetem aquilo que está escrito lá no meme que ele recebeu. Produzido por outro idiota útil. Pois bem, senhores, nesse final de semana mais um grande evento pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro, uma motocicleta com milhares de cariocas na rua. E eu fiz aqui um vídeo, fiz aqui um vídeo para mostrar e ao final do vídeo uma mensagem, um insulto aos catarinenses que apoiam o presidente Bolsonaro vindo de uma colega desta casa. Pode botar. para a próxima. Tchau. Tchau. É lamentável Que esse tipo de comparação Ainda que tenha Tenha-se liberdade Para achar o que bem entende Mas às vezes a gente pode estar insultando Pessoas Então quer dizer que O apoiador do Bolsonaro odeia judeus Quer matar judeus Quem não gosta de judeus Que torce para o Hamas Que maltrata a mulher Que trata a mulher igual bicho É a esquerda brasileira Que odeia os judeus Então quer dizer que a gente Odeia os negros Porque se está chamando Bolsonaro de Hitler Estão chamando nós de nazistas Então quer dizer que O apoiador do Bolsonaro Odeia os negros Que o Bolsonaro Gosta de expropriação De meios de produção Quem que gosta mesmo De expropriação de meios de produção Aquele Karl Marx Ele adora Que ele gosta de matar Que a gente gosta E a favor de matar pessoas Por divergências políticas Quem foi que quase morreu mesmo Por divergência política Em 2018? Bolsonaro Hitler Um dos primeiros atos Quando chegou No poder Desarmou a população O que que Bolsonaro quer? Quer dar liberdade Da pessoa Se defender Armando O cidadão de bem E o nome do partido Do Hitler Partido Nacional Socialista Dos trabalhadores Alemães Mas é o Bolsonaro Que é nazista É o Bolsonaro E seus seguidores Que é racista É muita falta De conhecimento histórico Ou é canalice mesmo E eu não posso Estar aqui Representando Uma parcela Do povo catarinense Da região sul De onde também Vem A deputada E ter que Ouvir Esse tipo De insulto E não Nem sequer A gente poder Se manifestar Não Eu me manifesto Sim Contrário A esse tipo De insulto Com os mais De 3 milhões De catarinenses Que votaram No Bolsonaro Que apoiam O presidente Bolsonaro Com os mais De 90 mil Criciumenses Da cidade Da deputada Que muito Provavelmente Muito desses Votaram na deputada E ela chamou De nazista Não vou longe Aqui No parlamento Pessoas aqui E volta Que também Votaram no Bolsonaro Você é nazista Para deputado E eu não posso Admitir Porque nós Apoiadores Do Bolsonaro Em hipótese Alguma Jamais Fomos a favor Nenhum tipo Nenhum resquício Nenhum indício De que em algum Momento Nós somos a favor Das atrocidades Que aconteceram Na lamentável História Da segunda guerra Mundial Com relação Ao nazismo E ao Hitler E isso tudo Se deve Porque A grande mídia E esse pessoal Da política Tradicional Todos Eles não conseguem Se conformar Com um cara Que vai às ruas Que as pessoas Saem de casa E não são pagas Por ONGs Não são pagas Por sindicatos Não são pagas Com dinheiro público E vão às ruas Com o seu próprio Recurso financeiro Porque eles são incrédulos Com essas situações Não conseguem acreditar Que alguém Faça isso Por algum político Que não tem que pagar Para colar plotter No vidro do carro Nas eleições Mas é Tem que se conformar Porque o Bolsonaro É diferente Enfim Chamar Bolsonarista Ou Bolsonaro De nazista É um exemplo Da máxima De Lênin Acuse-os Do que você faz E chame-os Do que você é Obrigado presidente Obrigado deputado Gessé Próximo inscrito Nosso deputado Do nosso partido PL Ivan Nates Vossa excelência Tem 10 minutos Deputado Muito obrigado Deputado Berlanda O time Vamos que vamos Só cresce Nós estamos construindo Como diz O falecido Luiz Henrique Por toda Santa Catarina É Jorginho Melo Deputado Berlanda Senhores deputados Eu queria voltar Ao tema Do meu último Fala Aqui na casa Que é sobre a licitação Do Centro de Eventos Balneário Camboriú Que está acontecendo Não precisa dizer Para vossa excelência Nem para nenhum Deputado aqui da casa Do tamanho Que é o Centro de Eventos Balneário Camboriú E da importância Que esse Centro de Eventos Representa Para a região Não só para a região Da Anfri Mas para Santa Catarina Como um todo O Centro de Eventos Balneário Camboriú Custou 160 milhões De reais Há uma expectativa Muito grande De que essa máquina Funcione O mais rápido possível O governo federal Foi parceiro O Ministério do Turismo Foi parceiro Da construção Do Centro de Eventos O governo do estado Já no governo Colombo E Leonal Pavan A Prefeitura Ajudou a construir O Centro de Convenções A Prefeitura De Balneário Camboriú Ajudou a construir O Centro de Convenções E se juntou Como eu disse 160 milhões de reais Para construir O Centro de Convenções E eu estou aqui Com o edital O edital Do Centro de Convenções A gente está estudando Isso com muito cuidado Porque as notícias Que vêm de Balneário Camboriú Do Centro de Convenções São assustadoras Sr. Presidente Assustadoras Eu me arrisco a dizer Que a licitação Do Centro de Convenções Do Centro de Convenções De Balneário Camboriú É outro 33 milhões É outro caso Veiga Med Só que esse Srs. Deputados Nós temos Uma oportunidade De brecar Porque ele está Em trâmite Ele está acontecendo Eu queria mostrar Para vocês No telão Antes de fazer A minha fala O item 7.3 Do edital Qualificação técnica A qualificação técnica Exigida no edital Para trocar O Centro de Eventos Balneário Camboriú É essa daí Comprovação E aptidão Da licitante Por meio De apresentação De um Um Atestado Ou certidão De capacidade técnica Fornecido Por terceiros Pessoa jurídica De direito público Ou privado O qual comprove A licitante Tenha gerido Economicamente O equipamento Multiuso Ou um centro De eventos Que postua A área construída De 10 mil metros Quadrados Ou capacidade Pública De no mínimo 5 mil pessoas Essa é a exigência Técnica Do edital Que a Santur Lançou Para entregar Um patrimônio De 160 milhões Um documento Técnico Senhor presidente Obrigado Um documento Técnico 5 mil lugares É o Salão Palmeiras Lotado Lá na deputada Alba Que sabe Conhece bem Lá 5 mil lugares E 10 mil metros Quadrados É o parque É o parque Ramiro Hídiger Lá na minha cidade Então É a capacidade A qualificação Técnica Exigida No edital Se não for Direcionada É uma afronta E com o objetivo De acompanhar E fiscalizar E garantir Que seja efetivada Transparência Na retomada Do processo Concessão Do centro De convenções De Barão Camboriú Já envolto Em algumas polêmicas Iniciais Eu estou Requerendo O senhor presidente Nessa tarde Junto à comissão De Na nossa reunião Na comissão Turismo e Ambiente A convocação Do senhor Leandro Mané Ferrari Para que venha Então a Assembleia Legislativa Prestar esclarecimentos Como anda Essa questão Da licitação De centro De eventos Para o Banacamboriú Falou Temos que discutir A Assembleia Não pode se esconder Disso E mais Depois de ter sido Retomado O adiamento Adiado no ano passado Em função Da pandemia O processo De concessão De centro De eventos Foi realizado Na semana passada No que a gente chama Fase de habilitação E quem se habilitou Foi o consórcio BC Eventos O único Uma única empresa Se habilitou Ocorre Senhor presidente Senhores deputados Que pairam dúvidas Sobre a efetiva capacidade De algumas empresas Integrantes Desse consórcio Bem como A situação De cargos De relacionamento Político Também com alguns De seus sócios Integrantes Conforme já foi divulgado Inclusive Por alguns Veículos de impressa A empresa já divulgou A participação De políticos Nesse processo Por exemplo O consórcio Da Insight Engenharia e Consultoria De Blumenau Por exemplo Cujo proprietário São ex-vereadores De Blumenau Fábio Fidler E Robson Soares Tem ligação Direta Assim como A própria empresa Na gestão Do funcionamento Da criação E cobrança Dos sistemas TPA Taxa de preservação Ambiental Aquela cobrada Em bombinhas Bem como A taxa similar No município De governador Celso Ramos Essas informações Constam no próprio Site Da empresa Insight Ou seja A empresa que se habilitou É a mesma Que gerencia O TPA De bombinhas Além disso O presidente Fábio Fidler É lotado Como assessor Secretário Parlamentar Da deputada Paulinha da Silva Além disso O Fábio Fidler É lotado Como assessor Secretário Parlamentar Do gabinete Da deputada Paulinha da Silva Inclusive o nome dele Consta No portal Da transparência Da LESC Então Um secretário Parlamentar É um dos habilitados Para tocar os Centro Eventos Bonacaburiú E é preciso Deixar claro Por outro lado Que não estamos Fazendo nenhum Juízo de valor Com relação A participação Do secretário Parlamentar Nesse processo Mas é necessário Alertar a população Catarinense De que uma empresa Dessa envergadura Uma estrutura Dessa envergadura Está sendo entregue A gestão De alguém Que se submete A ser secretário Particular Secretário Parlamentar E portanto Ser nenhuma expertise Para trocar Esse tipo de negócio Senhores deputados O Centro Eventos Bonacaburiú Recebeu investimentos Por parte do governo Federal Estadual E do município Da ordem De 167 milhões E ele possui Uma área De 33 mil metros quadrados Composto por Dois grandes pavilhões Dois auditórios Para a convenção Cada um Com capacidade Para 3 mil pessoas Possui Divisórios Esticulados Que permite Ainda que cada auditório Seja dividido Em 24 salas menores É uma obra gigante É um espaço Gigantesco Ainda consta Com dois grandes pavilhões Com capacidade total De 15 mil pessoas Trata-se portanto De um equipamento Destinado Os mais variados Eventos Tais como Os congressos Convenções Feiras Internacionais Em termos nacionais Senhores deputados Pelas características De comum Comuns E capacidade Se compara Recém inaugurado O Centro de Convenções Antônio Carlos Magalhães Em Salvador A capital da Bahia Lá Tivemos recentemente Licitação E a empresa Que venceu Para explorar O Centro de Eventos De Salvador O Antônio Carlos Magalhães É nada menos Que a GL Events Que atua Nada mais Nada menos De 14 países E o valor Da concessão Foi de 10 milhões Então Semelhanças Número Tamanho igual Capacidade igual Só que lá O Centro de Eventos De Salvador A empresa É uma multinacional Que atua Em mais de 10 países Melhor Atua em 14 países Em resumo Senhor presidente É importante Que uma grande estrutura Como o Centro de Convenções Não seja entregue A especuladores E aventureiros Também não se pode permitir Que o Centro de Eventos De Convenções Seja entregue A quem não tem capacidade técnica Muito menos Que o edital Não tenha exigido Essa capacidade É de interesse Então De toda a sociedade Regional E catarinense Que o Centro de Eventos De Bora Camboriú Seja administrado Por uma empresa O consórcio Que demonstre capacidade Para explorar O empreendimento E o Centro de Eventos Regularmente ocupado E gerando emprego E renda A fim de que os impostos Voltem Para os cofres Daqueles que ajudaram A construir Ou seja Gera emprego Gera renda Gera imposto O dinheiro volta Para o caixa E por isso Senhor Presidente A nossa preocupação Que tudo seja feito Dentro da devida Legalidade O turismo catarinense Não pode passar Por uma situação Como se passa aqui O Centro de Eventos De Luiz Henrique da Silveira Em Florianópolis Que desde inaugurado Só serviu Para festa de casamento E batizados Então Há uma preocupação Grande da comissão Há uma preocupação Grande da Assembleia Legislativa E eu convoco Todos os deputados E a Assembleia E a imprensa Em geral A acompanhar Com olhos bem abertos A licitação Que acontece Em Balneário Camboriú Relativa ao Centro de Eventos Há um outro golpe De 33 milhões de reais Nesse processo Senhor Presidente Muito obrigado Deputado Ivan Matts Próximo deputado Ricardo Alba Vossa Excelência Terá 10 minutos Ricardo Fala por aqui mesmo Hoje Senhor Presidente Começar meu pronunciamento Pegando um gancho Na fala do deputado Ivan E dizer que Assim como Vossa Excelência Se debruçou Em olhar o edital De concessão Do Centro de Eventos De Balneário Camboriú Eu fiz o mesmo Com a minha equipe jurídica Do gabinete Formado em direito Mestre em direito Que sou Assim como Vossa Excelência E não encontrei Absolutamente nada Absolutamente nada De irregular Nesse processo De concessão O que eu vi Foi a Arena Petri Que é ligada Ao Hard Rock Café Ganhar A concessão Do Centro de Eventos De Balneário Camboriú E convenhamos aqui Entre nós deputados Deputado Ivan O senhor falou De capacidade técnica É inquestionável A capacidade técnica Do Hard Rock Café Seja muito bem-vinda A Santa Catarina Hard Rock Café Em tocar eventos Em tocar um centro De convenções Tem em Los Angeles Tem no mundo inteiro Tem na Espanha Tem na China E agora Vai ter aqui Em Santa Catarina Então eu não posso Me ouvir 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 As palavras De Vossa Excelência E ficar calado O centro de eventos De Balneário Camboriú Parado do jeito que está Dá prejuízo Para o estado De Santa Catarina Dá mais de 100 mil reais Mensais De prejuízo Para Santa Catarina E quando aparece Deputado Ivan Uma empresa habilitada Para tocar E para desenvolver O estado E que ganha Concessão De forma legal De um processo Auditado pelo Tribunal de Contas Do estado Vossa Excelência Se insurge aqui Dizendo que Parte dos integrantes Tem ligações políticas Vossa Excelência Mencionou um nome Aqui do Fábio Fiedler Ex-vereador de Blumenau Se ele tem ligação política É com Vossa Excelência Ele foi vereador No mesmo período Em que Vossa Excelência Foi vereador Na Câmara de Vereadores De Blumenau Da mesma forma O Robinson Soares Não estou aqui Defendendo eles Estou defendendo A concessão E tudo que possa ser Concessionado Em Santa Catarina Terá minha defesa Assim como Tem a defesa Do centro de convenções Seja bem-vindo Hard Rock Café Para Santa Catarina Porque tudo mostra Que o processo De licitação Foi correto E seguiu Os trâmites legais E constantes Do edital Publicado pela Santur Parabéns ao presidente Manoel Ferrari Mas eu não vim Para a tribuna Para só falar Desse gancho Da fala do deputado Hoje eu entrei no carro Seis horas da manhã Peguei a 470 Saí de Blumenau 470 Eu queria usar Uma expressão chula Aqui mas não vou utilizar Toda F Toda esburacada Toda detonada Quem já andou Na 470 aqui Toda destruída Com mais de 100 mortes Por ano Na 470 Mais de 100 Mortes por ano Aí Feliz Que estou vindo Para a Assembleia Porque hoje Hoje Na CCJ Ia ser Foi pautado O projeto Em que o governo Do estado Repassa 200 milhões Para acelerar A obra de duplicação Da 470 E assistindo a sessão Eu fiquei Inconformado E eu peço Que coloquem o trecho Ali para vocês ficarem Da mesma forma Que eu fiquei Realmente Essa matéria É relevante Mas no fim Nós precisamos De dinheiro Nessas obras Porque o povo Está pagando Um preço muito caro Inclusive com as suas vidas Por isso a importância E o pedido Que eu faço A vossa excelência Deputado João Para que a gente Possa apreciar Então Esses projetos Na próxima semana Presidente Eu não me comprometo Com esse seu pedido Porque eu vou ter Que estudar os relatórios E vou usar o regimento Para balizar Os meus estudos E obter as respostas Que eu preciso Obrigado A diretoria legislativa Eu não tenho nada Contra o deputado João Amin Que deve estar Nos assistindo Nesse momento Tenho apreço E profundo respeito Por ele E por toda a sua família Mas é injustificável Esse pedido de vista Deputado João Amin Injustificável Esse projeto Tem urgência Mais de 100 mortes Por ano Na 470 Esse projeto Entrou na casa Aqui na Assembleia Dia 17 de março Foi aprovado Por 38 Dos 40 deputados A governadora Interina vetou E agora Na análise do veto O deputado João Amin Me pede vistas Para analisar O parecer da procuradoria Que na primeira vez Foi contrária Agora é favorável Debate aqui O parecer da procuradoria Debate no plenário Se manifesta contrário Vota contrário Eu respeito O posicionamento De vossa excelência Mas não respeito Essa obstrução Que vossa excelência Está fazendo No projeto Que hoje É o projeto Mais importante De Santa Catarina Vida Vidas Estão sendo Perdidas Todos os dias Na 470 Mais de 100 Mais de 100 óbitos Por ano Vossa excelência Tem o direito Regimental Sim De pedir vistas Como qualquer Deputado Integrante da CCJ Mas esse projeto Já está Mais de dois meses Na casa Vossa excelência Podia ter feito isso Quando foi aportado Na casa E não na análise Do veto Deputado Todos os dias Parte Trabalho Que a bancada Federal Não está fazendo Apáticos Bancada Federal Apática Dorminhoca Porque o governo Federal Cortou recurso E a bancada Federal Dos 16 Deputados Ficou dormindo Não teve Uma manifestação Contrária Foram eleitos Para defender O interesse De Santa Catarina Assim como Nós deputados Estaduais Estamos fazendo Aqui Esse projeto Requer urgência Esse projeto Tem que passar O quanto antes Na CCJ E eu peço Encarecidamente Para o deputado João Amin Que tem base Também no Vale do Itajaí Sua mãe é de lá Que devolva O quanto antes Esse projeto E que se debata Que os pareceres Contraditórios Da PGE E isso não interessa Ao povo catarinense Povo catarinense Quer ver a 470 Duplicada Seja recurso Federal Estadual Seja de onde for Partiu tudo Do bolso Do catarinense Do mesmo jeito E não vai ser Um pedido De vista Que vai empacar Esse projeto Até dia 10 Do 6 Se a gente Fizer uma média De morte Nesses 16 dias Nesses 16 dias Se o deputado Devolver 10 Do 6 Que é o prazo Regimental Que ele tem Para devolver De 4 A 5 Pessoas Perderão A vida Na 470 Isso eu não Posso aceitar Projeto que está Maduro Para todos nós Deputados Nos posicionarmos Aqui no plenário Seja voto sim Ou voto não E o voto tem que ser Respeitado Seja qual lado for Mas não obstruir O andamento Do projeto Não obstruir O andamento Do projeto Com o regimento Interno Debaixo do braço Isso eu não Posso aceitar E eu peço A compreensão Do deputado Para que devolva O quanto antes E eu irei Lembrá-lo Todas as sessões Até a devolução Porque esse projeto É prioridade De Santa Catarina Obrigado Senhor presidente Estão de ordem Senhor presidente Estão de ordem Também foi citado Senhor presidente Eu até Concordo Com o deputado Alba Mas parece Que só Morre Pessoas Na 470 A 282 No trecho No trecho De Águas Morna A Bom Retiro Morre todo dia Uma pessoa E isso aqui Não é falado Tanto assim Concordo Que o dinheiro Tem que ser Tem que dar Até porque O dinheiro Não é nem Do governo do estado Foi que o governo do estado Não pagou A dívida Do estado Com a união Estão fazendo Média Agora Queria dizer Para o Bolsonaro Que eu sou bonzinho Que eu assinei Aquele manifesto Governador E agora Eu tenho que ir lá Correndo atrás dele Entregar dinheiro Mas não é assim Gente Eu acho que o João É da comissão E tem que realmente Estudar Ah porque a governadora Interina Vetou Cara É posição Será que foi ela Que vetou Ou foi as pessoas Do governo Que vetaram Então nós temos Que estudar Eu sou favorável Ao veto Mais um minuto Deputado Para concluir Mas quero dizer Que não é bem assim Parece que tem que ser O governo ganhou A eleição Da nova política Agora A velha política Está mandando Então tem que ser rápida Antigamente se prendia tudo Agora nós temos Que fazer tudo Ao correr do dia Não é assim Aqui nós somos deputados Todos eleitos Pelo voto direto Não tem ninguém Melhor do que ninguém Aqui tem que ser Respeitado E eu respeito Ao deputado Que está na comissão E ele tem o regimento Diz isso aí Faça o seu estudo Para dar o seu voto Correto Era isso senhor presidente Deputado Ivan Nath Um minuto Para concluir Não Também tenho Uma questão de ordem Acho que o deputado Alba está muito nervoso Ultimamente Semana passada Ficou nervoso Com a bancada federal E agora está nervoso Novamente Qual a questão de ordem Deputado E também Nervoso com os colegas Aqui no plenário Deputado João Amin É presidente da comissão De infraestrutura Tem toda a legitimidade A capacidade E o direito De fazer o levantamento Desses dados E são E é extremamente importante Deputado Nazarani Que isso aconteça Extremamente importante Porque no debate Na comissão de finanças Se travou Sobre a constitucionalidade Das emendas Se discutiu isso Se disse que aquelas emendas Tornariam O projeto Inconstitucional E agora está se encontrando Uma alternativa De corrigir E ninguém melhor Com o presidente Da comissão de infraestrutura Para poder fazer isso Então queria fazer esse registro Acho que o deputado João Amin Tem o aval da casa Pela onde seu presidente Pode dar um deputado Dois minutos eu tenho Pelo regimento Pois não Eu vou fazer o uso da palavra Depois no bloco Do meu partido Fui surpreendido Com esse discurso Do deputado Que usou o seu tempo Para me mencionar E Realmente Lastimável Eu que o defendi Aqui na comissão De constituição e justiça Quando mesmo foi Atacado Durante o período eleitoral E ele não estava presente Fiz questão de defendê-lo De um ato Que no momento Naquela época Chamei de covardia Mas vejo Que o deputado Está Sofrendo desse mal De estar adiantando Uma pauta federal Dado os seus Íntimos desejos De falar mal De uma bancada federal Que quando está falando Mal da bancada federal A bancada está reunida Com o Tarcísio de Freitas Dizendo que nem Ninguém fazia nada Eu quero dizer Para o deputado Alves Quem está atrasando O projeto É a vice-governadora Que é do seu partido O governador é do seu partido E nos meus sete minutos Do meu bloco O senhor vai ouvir O que tem que ouvir Ok deputado Ok deputado Passaremos agora então O horário destinado Aos partidos políticos Primeiro bloco do dia Bloco MDB Partido Novo Por 15 minutos Alguém fará uso Da palavra MDB Partido Novo Bloco PSLPL Por 15 minutos Eu senhor presidente Deputado Ivan Vossa excelência Terá 15 minutos Não pretendo Usar todo o tempo Já Vossa excelência Terá Só queria registrar A presença Hoje aqui Do presidente Da OAB No meu gabinete Nós estamos Conversando Com a OAB Construindo Um projeto Que vai permitir O pleno exercício Da advocacia Fundamentalmente No que se diz Que refere Aos honorários Do advogado A advocacia Precisa De uma atenção Especial Do Tribunal de Justiça As custas E as taxas Exigidas Dos advogados Para recorrer Sobre os seus honorários Discutir os seus honorários Estão Cerceando O debate No Tribunal E por isso Nós estamos Já lhe concedo a palavra Deputado João Nós estamos trabalhando Junto com a OAB Esse projeto de lei Projeto de lei Que vai permitir Que se discuta A questão Dos honorários Habitamento de honorários Recursos de honorários Tudo aquilo que trata De honorários De advogados Com o pagamento Posterior Das custas processuais Muitos advogados Estão deixando De receber Seus honorários Deixando de receber O que merecem Efetivamente Porque as taxas Que precisam ser pagas São muito caras São em valores Assustadores Então Eu faço O registro E também Convido O deputado Alba A acompanhar A comissão De turismo E meio ambiente Na próxima semana Para conversar Com o presidente A Santu O Mané Ferrari Quando ele terá A oportunidade De comprovar Que o A licitação Foi vencida Pelo Hard Rock Café Muito obrigado Sr. Presidente Deputado João Se o senhor quiser Tenha a palavra Obrigado O deputado João Amin Terá Treze minutos Deputado Queria dar uma Boa tarde a todos Boa tarde a todas Agradecer Deputado Ivan Por disponibilizar O tempo do seu partido Para eu poder fazer O uso da palavra O público Que nos assiste Eu vou começar Repetindo o que eu já falei Hoje na CCJ Ninguém discute A importância Das obras Seja 470 Seja 163 Seja 280 Essas obras São de fundamental Importância E não foi à toa Que o projeto Original Chegou num valor E saiu Da Assembleia Com valor Maior ainda 350 milhões O que a gente Precisa saber É Do porquê Disso E quando que Santa Catarina Vai voltar a ter Esse recurso Já que só Esse ano O orçamento Disponibilizado A Santa Catarina Do orçamento Da União Foi cortado Em 136 milhões E meio de reais Para infraestrutura O trecho de Timbé Do sul Até A fronteira Santa Catarina E Rio Grande do Sul Que é a BR 285 Foi cortado Integralmente Não tem mais Nem um real Nem mais um real O que se está Questionando E eu questionei Na CCJ Hoje com muita Tranquilidade É o seguinte A gente não pode Ficar à mercê De um governador Que manda o projeto Com um parecer A vice-governadora Que é do mesmo governo Que é do mesmo partido Busca na Procuradoria Geral do Estado Um parecer Para o veto A mesma Procuradoria Isso é anunciado Pela imprensa Hoje Depois da CCJ Eu vou poder Ter acesso A mesma Procuradoria Do Estado Pede A derrubada Do veto Procuradoria Do Estado A Geral do Estado É uma Procuradoria Só É uma instituição Referência No Estado Tu imaginas Se A Procuradoria Sofresse A influência Do governador Que no dia 8 de outubro De 2019 Por exemplo Assinou Com o Rio de Janeiro E outros Estados A suspensão Do julgamento Da questão Dos royalties Do petróleo O único Prejudicado Naquele caso Foi quem? Santa Catarina O que não podemos O deputado Alba Vai cobrar Da tua vice-governadora Cara Que vetou Vai cobrar Da vice-governadora Que vetou É o mesmo governo Quem sabe Tu seja Um mediador Gasta A tua energia Gasta A tua energia Para administrar Aquele conflito O pedido de vista Na CCJ É um pedido Regimental Querer dizer Que um pedido De vista Na CCJ Vai ser responsável Por mortes É apelar É antecipar Um desejo Seu De buscar Outros voos E querer fazer E querer fazer Desde agora Um palanque Político Feio Falar De uma pessoa Que nem presente Está Eu estava Agora Iniciando Um debate Com as lactantes Que poderão Ser vacinadas Se o meu projeto Que vai poder Ter vista Que vai poder Ser estudado Elas puderem Ter preferência Na vacinação Agora se tu Pedir vista Tu nem pode Pedir vista Porque tu não Está em comissão Mas se algum Outro deputado Pedir vista E alguma lactante Nesse meio tempo Morrer em Santa Catarina É culpa de quem Pediu vista De um projeto Isso é brincar Debochar Que nem tu Estás fazendo Agora rindo Enquanto eu falo Isso é Levar o parlamento Para o chão É fazer Com que pessoas Sejam induzidas Ao erro Ou tu querer Agora fazer parte Da tal tropa De choque Que o governo Vai querer fazer E aí se alternar Aqui agora Batendo Em quem é independente Em quem não Limpa a bota Vota Em quem Pede voto E respeita O resultado Da UNA O resultado Da UNA Obrigou a seu A sua oposição Aqui E eu não me considero Oposição Eu sou independente O que for bom Eu vou aplaudir O que não for bom Eu vou tentar melhorar O que tu fizeste Hoje Alba É de se envergonhar O parlamento É de se envergonhar É de dar vergonha Quando a sessão Acabar Aqui hoje E a gente For para a rua Porque a rua É que vale a pena Não é no tapete Vermelho Mas é chegar Num lugar E é capaz De ter que Dar vergonha De ter que Ouvir Tanta besteira Num horário Nobre Pela TV Da Assembleia Legislativa E poder reproduzir O teu videozinho Daqui a pouco Como tu vai fazer Pelo WhatsApp O videozinho Do Youtube Isso é feio Alba Mas que essas Minhas críticas A ti Sirvam para tu Evoluir Para tu Não repetir isso Cujoão Estou nem aí Com isso Essa tua Apelação Que eu não sei Se estás seguindo Ordens de alguém Rebaixa Traz o debate Para baixo Não leva A lugar Nenhum E faz Com que Essa briga Política Aqui também Não faça Nada de bem Para Santa Catarina Eu estou aqui Com pessoas Respeitáveis Eu tenho aqui Empreendedores Bem sucedidos Que se transformaram Em deputados Tenho deputados Que são referências Deputados que já Passaram Que estão aqui E outros Muito melhores Que estão por vir Também Agora te dizer O que tu falasse ali Que eu peguei Só uma parte Olha Deputado Eu vou sair daqui Hoje Deputado Alba Com vergonha De estar tendo Que perder O nosso tempo Aqui hoje Discutindo Nesse baixo Nesse baixo nível Que eu estou aqui Com as tuas palavras Com as tuas colocações Só que A população Está ligada Não está mais caindo Nessa ladainha De videozinho De Whatsapp De videozinho Para rede social Para chegar aqui E falar mal De toda A bancada federal Como se eu fosse O paladino Da razão Como se eu fosse Melhor que outros Olha Eu tenho vergonha Da tua fala Que tu me antecedeu Hoje aqui E quanto mais Tu ri Enquanto eu falo Mais eu fico feliz De estar aqui Na tribuna Porque falaram Para mim No meio tempo Nem vai Nem dá bola Pessoal Santa Catarina Foi prejudicada Recentemente Com 136 milhões E meio de reais Para infraestrutura A privatização Da Eletrobras As outras As outras Confederações Não vão ser Tão prejudicadas Quanto o sul Do Brasil E Nós tivemos Uma pista De aeroporto Cortada Recentemente Pelo Tarcísio De Freitas O mesmo Governador Que vem aqui A Assembleia Semana retrasada Pedir Para que se Derrube Um veto Do governador No dia 8 de outubro De 2019 Assinou Com outros Governadores Algo que Só beneficiaria Um estado O Rio de Janeiro E o maior Prejudicado Com aquela Estratura Seria Santa Catarina Sorte Que a procuradoria Aquela época Não Acabou Com as suas Lutas De Três décadas Estou falando De Vils Kleinobing Paulo Afonso Luiz Henrique Colombo Espiridião Amin Eduardo Pinho Moreira Que Levaram Independente De posição Política Naquele momento O assunto Santa Catarina Como prioridade Que é a ação Que delimita Que delimitou Pelo IBGE Um prejuízo De 30 anos Para Santa Catarina Agora Vim aqui Na tribuna Falar mal Da bancada Federal E de colega Querendo botar Morte Morte Contabilizar Morte Para um pedido De vista É a incompetência Desse governo Que não sabe Negociar Que está Sobrando dinheiro Porque a arrecadação Subiu Porque o Bolsonaro Não está Cobrando a dívida Só que aí Quando depende Da gente Não tem projeto Não tem projeto Pega as nossas SCs Vai investir Recurso federal Se for um adiantamento Ok Já ocorreu isso Márcios Para você vir Como vem toda semana De lajes A BR-282 Foi finalizada Nesse Nessa Engenharia Mas mesmo Naquela época Que o Governador Não se dava Com o presidente Pelo contrário Era uma briga Forte Depois o Sarney Mesmo O governador Espirito de Alme Tendo colocado Recurso na BR-282 O Sarney Devolveu Esse recurso A Santa Catarina Na prática Foi um adiantamento O que a gente Sabe desse projeto Que agora São 350 milhões De reais Para investir Em BRs Em Santa Catarina Quando que a gente Vai receber Esse recurso De volta A bancada Federal Criticada Pelo Alba Apresentou Aqui Na reunião Ampliada Sobre o Cordo Orçamento Dos 152 Milhões De reais E 136 Milhões E meio Para a Infraestrutura Que em 2010 Dados da Receita Federal 77 bi Saiu de Santa Catarina E foi Para Brasília E 7 bi Voltou de Brasília A Santa Catarina Então Tem que se analisar O todo Tem que se analisar O todo É falta De projeto Imagina o Tarcísio De Freita Esse aluno Recebendo A presença Do governador Lá em Brasília Governador Ministro Vou botar 200 milhões De reais Em obras federais Lá no meu estado Governador Quer um cafezinho Senta aqui Vamos conversar Então Pessoalizar Pessoalizar Num pedido De vista E colocar A pecha De mortes Na BR A um pedido De vista É apelar É apelar Mas eu Recentemente Estou tentando Moderar Moderar A minha Maneira De Tentar Expressar O que eu penso Recebi um conselho Muito bom Ali na porta Agradeço A quem me deu E quero dizer Uma coisa Para vocês Mesmo Com o que eu ouvi Eu desculpo O deputado Ricardo Alba Porque quem vai Se arrepender Do que falou Das asneiras Que falou De como falou Vai ser o deputado De maneira Natural De maneira Voluntária De graça Ofender Um colega Que ele vai ter que conviver Pelo menos Mais um ano e meio Aqui Sem o colega Está presente Espero que não seja Essa linha Da famosa Tropa de choque Que estão querendo Fazer Na assembleia Legislativa E pelo menos É o que está sendo Anunciado pela imprensa Tropa de choque Parecer novo Na procuradoria Mas deputado Tem que ser o que? Tem que ser disciplinado Analisar Estudar as matérias E votar Com a sua consciência De acordo Com o que achar Correto Muito obrigado Senhor presidente Obrigado Deputado Amin Questão de ordem Eu fui citado Pelo regimento interno Não prevê Mais tempo Questão de ordem Eu fui citado Senhor presidente Eu tenho três minutos Para falar Três minutos Então deputado Alves Deputado Terá três minutos Deputado Deputado João Amin Tenho respeito Por vossa excelência Tanto que não Lhe ofendi Nenhuma vez Na minha fala Mas eu vejo Que vossa excelência Não tem muita Afeição ao contraditório Não aceita ser Contraditado E fica nervoso De baixo nível Não é o meu estilo Vossa excelência Talvez Não entenda Como prioritário Esse projeto Me assegura a palavra Presidente Me assegura a palavra Presidente No pela ordem Não pode citar o nome Do outro parlamentar Senhor presidente Me assegura a palavra No pela ordem Não pode ser citado Eu citei o parlamentar Que falou Sempre a terceira pessoa Que respeitasse o colega Alba E depois na sequência Pelo mesmo tempo Que o senhor me deu O senhor me deu um minuto Deu três Me assegura a palavra Senhor presidente Mas foi me dado um O microfone dele Senhor presidente Foi me dado um Senhor presidente Talvez Com todo o respeito E com todo o respeito Senhor deputado João Amin Que eu lhe tenho Vossa excelência Talvez não entenda Como prioritário A 470 Por isso que pediu Vistas Para mais 16 dias Para analisar Parecer da procuradoria Como se fosse relevante Um posicionamento contrário De dois procuradores do Estado Que pode ser plenamente Debatido aqui E aceito ou não Pelos deputados Vossa excelência De Florianópolis Aqui todas as rodovias São duplicadas Vossa excelência Pega a 401 Sentido norte da ilha Pode surfar Pegar uma praia Vossa excelência Tem a via expressa Duplicada Vossa excelência Tem a 101 Duplicada Eu tenho a 470 Onde eu e todos os moradores Do Vale do Itajá E passamos E vemos morte Todo dia E quem passa E vê morte E acidente Todo dia Tem pressa E eu não estou inventando O número aqui Em 16 dias Se morre Em média De 4 a 5 pessoas Na 470 É um projeto Urgente E urgentíssimo Para Santa Catarina Vossa excelência Assim como os demais Deputados da CCJ Podem levantar Esse regimento interno E falar Ah, eu tenho direito A pedir vistas Por 15 dias Mas eu quero ver Falar isso Para a família Da vítima Que morreu hoje Lá Um jovem de 20 anos Que morreu hoje Eu vindo para cá Que morreu Que morreu hoje Um jovem de 20 anos E assim acontece Todo dia Eu não estou colocando Deputado João Amin Essa conta Em Vossa excelência Eu estou falando Que a 470 Tem pressa É um projeto Que entrou nessa casa Em março Então digamos sim Ou não Ao repasse de recursos No plenário Mas não criar Empecilho Burocrático E regimental Para o projeto Não ser apreciado Aqui no plenário Dessa casa Por gentileza A gente está querendo Fazer aqui O que a bancada federal Não fez Volto a fazer Obrigado senhor presidente Presidente Eu não vou manter Eu não vou manter Eu não vou manter Pela ordem Pela ordem Eu fui citado Não pela ordem Eu fui citado Até o Léo Vai te mostrar Que eu posso Pela ordem Um minuto Vossa excelência Um minuto Como se tu acabasse De dar 3 minutos Para ele Bermanda Pela ordem É horário Dos partidos políticos Pela ordem Deputado Dois minutos Deputado É eu estou Vendo que o negócio Mudou aqui Deputado Alba Eu não vou Bater boca Com o senhor Até eu não posso Nem mencionar O seu nome Não pela ordem Mas eu fui Tão mencionado Pelo senhor Que eu estou Até me achando Importante Com relação A eu surfar Pela SC401 Acho que o senhor Está precisando Fazer um exerciciozinho Também Não está atinando Bem as suas ideias Vai espairecer Que está precisando Com relação Ao pedido de vista E ao regimento O senhor Tem que aprender Quem tem que primeiro Aprender O regimento É o senhor Que nesse projeto Não fez Por exemplo A discussão Acontecer Na transporte Desenvolvimento urbano O projeto Quer dizer Infraestrutura estadual E ele não coloca A comissão Que eu sou presidente Quem sabe Anteriormente Eu poderia ter Feito essa discussão Poderia ter exigido Informações Que eu não tenho Até agora E o prazo Que eu tenho Cabe a mim Como cada parlamentar Tem os seus prazos Aqui As suas rotinas E as suas contas A prestar Para quem nos colocou Aqui Quero dizer Para vocês Que a minha avó Nasceu em Gaspar Faleceu em Daial Graças a Deus Eu percorro E percorria A BR 470 Muito antes De ser Deputado Eu vi Inclusive Fuguetórios De inauguração Da BR Teve já Até Fuguetório De inauguração E quero dizer O seguinte Se a gente Começar a fazer Esse tipo De discussão Aqui Quem vai Nos criar Uma má imagem É quem Vê essas apelações Que estão ocorrendo Hoje aqui Querer Pechar os outros E isso Alba Nem qualquer outro Vão conseguir fazer A mim Ter pechas E ter responsabilidades Que eu não possa me orgulhar Essa presidência Dá por encerrado O assunto Bloco MDB Partido Novo Deputado Vonei Weber Por 10 15 minutos Tem Vossa Excelência Deputado Boa tarde Senhor presidente Boa tarde A nossa mesa Boa tarde A deputados Deputadas A todos Que nos acompanham E nos assistem Pela TVA E também Pelas redes sociais Hoje eu venho aqui Falar um pouquinho Sobre dois projetos Projeto de lei Rota turística Vinhos de altitude E projeto de lei Vindima de altitude Venho Aqui Falar E usar Desse espaço Desses dois projetos Que protocolei Nessa casa Sobre o nosso Querido Planalto Serrano Quando Nosso nobre Colega Assim como Nosso nobre Colega Deputado Marcio Machado Bem sabe O Planalto Serrano De Santa Catarina É uma região Super procurada Por turistas De todo o país E até do exterior Por ser a região Mais fria do Brasil E por sua paisagem Exuberante Com florestas Cachoeiras E quênios É o único local Onde A precipitação De neve É certa Mas Além De todos Esses atrativos Naturais O Planalto Serrano Também possui Renomadas Vinícolas Que produzem Vinhos De alto Padrão De qualidade Premiados Inclusive Internacionalmente E como De forma De fomentar Essa atividade E contribuir Para o desenvolvimento Da região Através do turismo E gastronomia Que protocolei Um projeto Que institui A rota turística Vinhos de altitude De Santa Catarina A rota abrange Os municípios De Água Doce Anitápolis Arroio 30 Bom Jardim da Serra Bom Retiro Brunópolis Caçador Campo Belo do Sul Capão Alto Serro Negro Curitibanos Fraiburgo Frei Rogério Iomerê Lages Macieira Painel Pinheiro Preto Rancho Queimado Rio das Antas Salto Veloso São Joaquim São José do Serrito Tangará Três Etilhas Urubici Urupêmia Varje Bonita E Videira São 29 Municípios Com indiscutível Potencial turístico E econômico Através dos seus Renomados Vinhos de altitude Minha proposta É oficializar a Rota Fomentar o setor na região E contribuir Para a vinda de turistas Inclusive eu proponho também A criação de um passaporte De promoção E divulgação da Rota Para estimular a vinda De visitantes nas vinícolas E também nos principais pontos turísticos Dos municípios integrantes da Rota Os valores arrecadados Na comercialização desse passaporte Serão repassados ao Fundo Estadual De incentivo ao turismo O Funturismo O projeto quer contribuir Para que a tão querida região Do Planalto Serrano Receba turistas o ano todo E se estruturem ainda mais Hoje algumas vinícolas Já possuem hospedagem e restaurantes E promovem eventos Que ensinam seus visitantes A harmonizar pratos com vinhos E por falar nesses eventos Que também protocolei Um outro projeto de lei Que inclui a Vindima de Altitude No calendário oficial De eventos de Santa Catarina Para quem não sabe Vindima de Altitude É o momento em que os produtores Abrem suas vinícolas Para celebrar a colheita da uva Com degustações Almoços e jantares Harmonizados com seus vinhos de altitude É o momento que aproveitam Para realizar negócios Conquistar parceiros E divulgar seus produtos A Vindima de Altitude É um evento organizado Pela Associação Catarinense De produtores de vinhos finos De altitude A Acavites E conta com o apoio do SEBRAE Das prefeituras dos municípios Da região e do governo do estado Um evento que só contribui Para o desenvolvimento Do Planalto Serrano Por isso Nada mais justo e necessário Que incluí-lo No calendário oficial De eventos de Santa Catarina Ganha o estado E ganha o Planalto Serrano Com mais uma forma de promoção De seus potenciais E atrativos turísticos Aproveito então aqui nesse momento Para pedir apoio Dos nobres colegas Para a aprovação Dos dois citados projetos O mais breve possível Então logo tenhamos um estado Sempre cada vez mais pujante Sempre mais crescente E é isso que queremos E os catarinenses merecem isso Então através dessa fala Deixo aqui então meu muito obrigado E o pedido de apoio Para aprovação desses dois projetos Que aqui hoje relatei E citei O apoio aqui dos colegas Um grande abraço Obrigado deputado Vonei Weber Bloco PDT-PSDB Por 7 minutos e 30 segundos Bloco PSD-PSC Por 9 minutos Bloco Partido dos Trabalhadores Por 6 minutos Não havendo Novos partidos Esta presidência suspende A sessão Até as 16 horas Novos partidos 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 Novos partidos